Olha que peixe bonito, lindo, pinima, rio Camayu, belo peixe, peixe sem ocelo no rabo, essa é nova é Magno, maravilha de peixe, vamos dar vida para ele aqui, saia bem devagar aí, saia bem devagar, vou embora lá para casa, vou mostrar a montagem para vocês que eu estou usando, já que a gente soltou um peixe bom aqui, eu já cheguei a mostrar em outros programas, mas a gente tem que sempre se preocupar com aquela pessoa que está assistindo o programa pela primeira vez, então eu vou fazer um passo a passo agora para vocês, vou cortar aqui e montar para vocês ensinando item por item, aproveita aí quem nunca viu a montagem utilizando um bullet, vai aprender agora, a famosa Florida Higgy, essa montagem foi desenvolvida para a pescaria de Black Bass, há muitos anos atrás, e ela foi introduzida para a pescaria de outros predadores, eu sou uma pessoa que sou fã dessa montagem, porque como eu pesco muito robalo engalhada, eu tive que desenvolver uma montagem para pescar o robalo sem perder muita isca, foi quando eu peguei essa técnica do Black Bass, então a primeira coisa que eu preciso fazer, bullet, bullet em inglês significa bala, por isso que ele tem essa frente aqui mais afinada, parecida uma bala, essa frente afinada é justamente para me dar uma hidrodinâmica para ele descer mais rápido, vou colocar o flúor aqui, passei o flúor, eu podia muito bem colocar um stopper aqui antes, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que eu não coloco o stopper, coloco uma miçanga, a miçanga é para ajudar o chumbo não ficar batendo no nó, quando o chumbo fica batendo no nó, ele pode danificar o nó com o tempo, vou amarrar aqui, como eu estou pescando tucunaré, e tucunaré normalmente está no meio da galhada, eu estou usando essa montagem, que é para eu poder jogar minha isca lá dentro da galhada, então o meu anzol, ele fica escondido desse jeito, ainda posso pegar ele aqui, e dar uma leve ferrada aqui, na hora que o tucunaré engole a isca, que ele fecha a boca, quando eu puxo o anzol aqui, o anzol ferra o peixe, ele destrava, ele destrava e levanta, quando ele levanta aqui ele ferra o tucunaré, eu não coloco o stopper, como eu falei, porque eu dou uma leve pressionada aqui, com o meu alicate, justamente para na hora que o peixe pegar, esse stopper subir, ele não prendeu, deixa eu apertar um pouquinho mais aqui, vou mostrar para vocês o que eu gosto, aqui, ele está preso, mas na hora que o peixe vai brigar no fundo, para tirar a isca, esse stopper, ele vai subindo, quando ele sobe, que o peixe for para a superfície pular, ele não vai mais ter o peso do bullet, para tirar a isca da boca, então eu deixo ele aqui embaixo, ele não vai cair, mas quando o peixe briga, ele vai sair de próximo da isca, e isso me ajuda muito, o peso do bullet é importante também, você sempre ter vários pesos diferentes na sua caixa, eu trabalho sempre com 4, 5 tamanhos de bullet, porque aqui, por exemplo, eu estou pescando no, o magno chão, o pessoal chama de choqueiro, é onde eu estou com o naré, coloco o ninho para chocar o ninho, é raso, então eu não posso colocar um bullet muito pesado, senão minha isca vai cair muito rápido, ela precisa ser apresentada para o peixe, mas se eu estivesse pescando, por exemplo, num local que já fosse muito fundo, eu estou atravessando um repiquete, eu estou com água lá em cima, aí eu já colocaria um bullet mais pesado, para minha isca descer mais e chegar onde está o choqueiro do tucunaré, ok?